E aí, rapaziada, chinisco aqui, mano. E aí, e aí, credibilidade, beleza, mano? E aí, mano, suave? Chinisco aí, mano. Nós vai fazer uns bagulho hoje aí, mano, na U aí, velho. Eu vou fazer as portas ali no meu outro hotkey. Demorou. É, mano, é o seguinte, mano, ó. Vocês viram o recalco que eu dei no meio de vocês lá, né, mano? Ô, grau de controle total, mano. Como é que é? Fala do grau de controle aí. Como é que é, Colosso? Grau de controle, mano. Grau de controle, mano. Grau de controle na AEP, caralho. Não quero ninguém desse. Ô, grau de controle, mano. Lipe esses bosta, mano. Lipe esses bosta. Como é que é? Vocês querem cabaré? Vocês querem cabaré? Como é que ele fala? Porra, mano. Vocês querem cabaré, velho. Vamos botar o cabaré, cabaré, cabaré. Organiza, rápido, rápido. Vocês têm cinco segundos, velho. Vocês têm cinco segundos, meu irmão. Vou contar. Vocês têm cinco segundos, hein, mano? Um, dois, três. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Lipe esses bosta. Lipe esses bosta, mano. Lipe esses bosta, mano. Lipe esses bosta, cara. Vai, mano. Caraca, quieto, velho. Vocês estão falando tudo, velho. Aqui é o líder da guild, irmão. Aqui quem fala é só nós, mano. Fala nada não, mano. Nós está falando, o outro cala a boca, velho. Presta atenção. Quero o celular uma grudada na outra. Ele vai fazer o cabaré, velho. Tá com muito espaço, tá com muito espaço. É isso aí, mano, ó. Ô, Rotezinho, trapei essa porra certo, caralho. Ô, Falcon, Falcon, eu quero santuário na IP. Santuário na IP, velho. Santuário. Pera aí, pera aí, pera aí. Ô, mãe, ô, mãe, ô, mãe. Chega aqui, mãe. Chega aqui, mãe. Fala que grau de control pra eles. Ai, caralho, velho. Ai, caralho. Caralho. Grito pra eles aqui, mãe. A gente tá ouvindo, mano. É grau de control, pô. Grau de control, mano. A mãe do cara joga, velho. Ai, caralho. Eu faço grau de control sozinho, mano. O bagulho é bruto. Rola alto. I love the way that your heart breaks. Every injustice and deadly fate. Praying it all will be new. And living like it all depends on you. Oh, oh, oh. I'm sure you are down on your knees again. Trying to find it to breathe again. And only surrender will help you now. I love you, please see and believe again. I love that you're never satisfied. A face volumeless dumb and happy lies. You'll take what they say and go back and cry. You were so close to me that you nearly died. Oh, oh, oh. Wait and oh, I understand you. Be still. Be still. Here you are.